Hoje é dia de aventura! Estamos na Vila Ribeira de Pena, que fica a uma hora da cidade do Porto e faremos hoje a maior tirolesa do mundo! Mas é uma tirolesa diferente, não é? Sim! Como que é essa tirolesa? Esta tirolesa é um sistema Fantastic Cable, tem alguma diferença de uma tirolesa standard, normal, pelo seguinte, na chegada, ao contrário de uma tirolesa normal, digamos assim, o Fantastic Cable permite chegar a uma velocidade muito superior e daí também a emoção na chegada ser bastante elevada. Agora olha só a altura dessa tirolesa! Confira! Gente, isso é muito alto! O único problema é que está chovendo e está muito frio, então estamos aqui aguardando para ver se será possível ou não pular. Qual que é a altura dessa tirolesa? A tirolesa tem 150 metros no ponto mais alto e a partida, digamos que é cerca de um metro, por isso não é nada impressionante na partida. É uma atividade dos 8 aos 80, embora tenha muita emoção durante a descida, digamos que é uma atividade radical. É uma atividade para todos e para todos poderem usufruir. A chuva em termos técnicos não condiciona a atividade, vamos poder descer sem qualquer problema. A única questão, obviamente, é o conforto. Se tivermos um dia, obviamente, com sol, é mais simpático, mas já está sempre a funcionar e podemos sempre descer sem problema. Está muito frio, gente, muito frio! Qual é a velocidade que atinge a tirolesa? A velocidade máxima é cerca de 130 km, peço desculpa, 130 km de hora, mas depende sim do peso. Quanto mais peso, mais velocidade, é efeito da gravidade. Contudo, nos mais pesados, nas pessoas que têm mais peso, nós colocamos um pequeno paraquedas para que todos possam descer mais ou menos à mesma velocidade. Olha, nós estarmos aqui nessa chuva é a prova de que, para a gente, não tem tempo ruim. Nós nos divertimos em qualquer tempo. Agora, como que a gente chega lá do outro lado? Neste caso, nós vamos de segue, todo o terreno, até ao outro lado. Muito legal! Por que que é tão devagarzinho? Eu coloquei no modo de tartaruga, para andar mais devagar. Que divertido andar nisso! Ainda agora que começou! Nossa, que gostoso! O passeio já começa aqui! Começa aqui, vamos até ao outro lado, agora. Temos uma tour de cerca de 30 minutos. Vamos passar por charcos, por lama, terra batida. Essa é uma região muito bonita, né? Aqui tem bastante verde. Sim! A Riva da Pena, podemos dizer que é uma das principais zonas de Pinheiro Bravo da Europa. Uau! Além, obviamente, desta mancha verde, que dispomos, muito preenchida pelo Pinheiro. Temos também recursos naturais de excelência para o desporto de aventura. Temos o rio Tâmega, o rio Põe, para o caniónico, o rio Louredo, para a prática da canoagem, águas bravas. Temos, em termos de recursos naturais, podemos dizer um diamante. Já estou vendo os cabos. Chegamos, né? Estamos vindo a chegar, exatamente. Já podemos ver a partida. Eu não vou pular nisso, não! Esta atividade é muito calma, tranquila. O que são aquelas bolinhas ali, vermelhas e brancas? Este é o cabo que está a sinalizar o Fantastic Avel. Isto para quê? Para que os helicópteros ou avionetas tenham percepção que temos aqui o Fantastic Avel, obviamente, e para, de certa forma, balizar e servir, obviamente, de segurança, não é? E esta é a maior tirolesa do mundo, deitada, né? Existem outras maiores, mas elas são sentadas. Existem tirolesas maiores, inclusive, até na África de Tuluma, que tem dois quilómetros, isto tem um quilómetro e meio, mas o sistema de Fantastic Avel é o maior do mundo. Por ser muito longo, eu não corro o risco de parar na metade do caminho e ficar lá? Por ser longo, não corro esse risco. O que pode acontecer, efetivamente, é não chegar até o final. Mas não é por ser longo, é precisamente porque hoje está muito vento contrário e, obviamente, o peso também não é muito. e esse motivo pode fazer com que não chegue até o final. Se acontecer uma situação muito banal, fazemos um resgate e cerca de um minuto, é muito rápido, está bem? Ai, tá. Vamos ver a posição, está bem? Não, me deixa aí, gente. Não, não, está aqui. Ai, eu não sei se eu vou nisso, não. Nossa, isso dá muito medo. É porque é diferente, né, de ficar sentado em uma tirolesa. Nessa, está deitado. É mais simpático que está deitado. Não sei se é mais simpático. πά! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que esse foi o único momento que eu desejei ser gordinha. Ai, que loucura! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.